O software Cura teve mais uma atualização para a versão 4.12 e como fiz na atualização passada, vamos ver o que foi melhorado e se adicionaram mais funções para ajudar nas nossas configurações e no fatiamento das peças para imprimir 3D. Salve galera geek, eu sou o Duílio. Nesse vídeo vou mostrar essa nova atualização e fazer os testes com as novas funcionalidades que possam ter vindo ou algum plugin novo que pode ter sido adicionado e se vale a pena usar. Em toda atualização que a Ultimaker fizer, eu vou trazer aqui para mostrar para vocês que com certeza toda vez que o Cura tem uma nova versão, pode ter melhorias muito boas para a gente poder deixar nossos modelos com a qualidade cada vez melhores. Antes de começar a mostrar todas essas novidades, manda o seu like para ajudar o canal, o seu comentário sobre o conteúdo e mandar mais alguma pergunta ou sua opinião sobre o vídeo. Se for novo por aqui e gostar do canal, se inscreva também, pois estou no início e com seu apoio vai me ajudar muito na criação de ótimos conteúdos e ajudar muitas pessoas a aprender muito sobre todo o processo de impressão 3D, pintura de colecionáveis e sempre falando de coisas nerds. Bora para o vídeo! O Monotonic adicionado na versão 4.11 foi aprimorado nessa nova versão do Cura, aumentando a qualidade das superfícies superiores para acabar com as marcas que ficavam na última camada. Também foi melhorada a qualidade na impressão horizontal, correções e bugs do Cura 4.11, melhorando a resolução e a qualidade geral das impressões, com isso garantindo impressões com mais exatidão na hora das configurações e fatiamento. E a principal novidade, galera, foi o novo preenchimento que eles adicionaram, chamado Relâmpago em português. Essa nova versão de preencher os modelos por dentro, permite que a gente imprima camadas superiores com muita qualidade, usando menos material e com velocidades nas impressões mais rápidas, por conta desse novo tipo de preenchimento. Mas ele não será para modelos mais resistentes, e sim para modelos visuais. Por exemplo, você criar peças que sejam mais para resistência, como você criar ganchos para pendurar as coisas, peças que sejam para receber impacto, ou alguma peça funcional, esse tipo de preenchimento não é um indicado. Nesse caso, você vai continuar usando o Enfiel normal, que é aquele Ingrid, que é o mais usado, né? Que ele é mais indicado para peças mais resistentes. Porém, se forem peças para decoração, action figures, ou peças assim, mais normais, que não vão precisar ser muito resistentes, aí você pode usar esse novo Enfiel que eles adicionaram. Como eu já tinha falado, o Cura 4.12 vem com correções de bugs e melhorias, um novo modo de ver os aplicativos do Cura, para ter facilidade na navegação de outros aplicativos dentro do próprio Cura, para relatar os principais bugs para a Ultimaker. Reduziram também o tempo de inicialização e melhorias na segurança do software, e como no vídeo que eu fiz do Cura 4.11, vamos usar um novo modelo para testar essa nova forma de Enfiel chamado Relâmpago. Eu acho que eu vou apelidar de Flash Enfiel, por causa do herói, né? Primeiro, vou imprimir o modelo com o Enfiel que eu mais uso, que é o Grid, e em seguida, somente modificar o preenchimento, e ver como vai alterar o tempo de impressão total, e como ele fará esse Enfiel. E, claro, se vai realmente valer a pena usar essa nova forma de fazer nossas impressões 3D. Bom, pessoal, agora eu estou aqui no Cura para mostrar para vocês, e aqui eu ainda não atualizei, né, para a versão 4.12, eu só queria mostrar uma coisa aqui, dos tipos de preenchimentos que você pode usar, né? Preenchimento em grade, linhas, triângulos, todos esses aqui, para qualquer tipo de peça e aplicação que ela possa ser usada. Aí, aqui, tem os tipos de Enfiel nessas fotos aqui, e está em inglês. Então, ó, os que eu mais usei foi esse Grid em linhas e triângulos. Mas você pode usar todas essas opções aqui, que tem a mais, ó, loucura. É só você escolher aí a opção que você quiser, né? E assim você pode usar na sua peça, tanto em peças que sejam para decoração, action figures, essas peças mais tranquilas, né? Mais para visual, ou peças que você precise trabalhar com impacto, peças mais firmes, né? Peças mecânicas. Então, tem várias opções aqui que você pode usar nos seus modelos 3D. Então, agora eu vou lá no site da Ultimaker, e vou baixar a nova atualização do Cura, fazer a atualização, e começar a mostrar para vocês com a peça que eu escolhi para fazer a impressão, e ver como que esse novo preenchimento é feito, e se vai deixar a peça com uma boa qualidade. Então, agora aqui no site, aqui é simples, você vem no site da Ultimaker Cura, vem o software aqui, né? E é só clicar em Download. Aí aqui vai mostrar o sistema operacional que você pode usar o Cura, né? Que são os principais, né? Eu uso o Windows, então eu vou baixar para ele aqui, salvar e esperar baixar rapidinho aqui, ó. Bom, agora aqui atualizado, pessoal, ele vai mostrar umas telas das novas funcionalidades, né? E aí fazendo um comparativo do Cura 4.11 para o Cura 4.12, e as melhorias que eles fizeram. Aqui fala da melhoria da última camada, né? Nessa foto. Dá para ver que eles conseguiram melhorar a funcionalidade para deixar essa última camada aqui bem mais lisa aqui, como mostra nessa foto. Então, essa é uma primeira novidade aí do Cura 4.12. Vamos ver aqui a próxima tela. Aqui ele mostra como é feito o novo tipo de enfio. Veja que ele vai desenhando aqui, né? Uns relâmpagos aqui. E aí ele começa com quase nenhum preenchimento na parte de baixo. E assim que ele vai subindo, ele vai preenchendo toda a peça. Então, ele funciona assim. Ele começa com pouco preenchimento nas primeiras camadas, no início da peça. E assim que ele vai subindo aqui, ó. Aqui está mostrando certinho. Muito boa essa ilustração aqui para deixar bem mais claro para vocês, para ver como funciona esse novo tipo de enfio. E o nome dele é esse aqui, ó. Lightning Enfio, né? Mas eu vou chamar de Flash Enfio. Então, vamos passar para frente aqui para ver mais uma funcionalidade. Aqui foi o que eu falei, que agora tem esses novos ícones aqui, né? Bem separados para você poder clicar em qualquer um deles e usar. Aqui mais informações. Beleza, vamos lá para o site. Aqui está falando 4.12. Todos os parâmetros que foram melhorados e adicionados também, né? Como Lightning Enfio. Beleza, agora está atualizado aqui. Então, vamos ver aqui se ele vai aparecer agora. Até muda, muda. Veja que agora mudou até para inglês, né? Que eu tinha deixado em português. Mas que é detalhe. Vamos ver se aparece agora essa nova funcionalidade aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Lightning. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma atualizada para deixar em português. Dar uma mexida aqui nos plugins que eu acho que ele não está... Como eu atualizei essa versão, eu tenho que ativar todos os meus plugins que já estavam no 4.11, né? Então, já vou fazer isso rapidinho e volto aí. Bom, agora com o Cura atualizado, pessoal. Agora, se você vier aqui em preenchimento, você vai conseguir ver aqui que o relâmpago já está instalado aqui, né? Aí, só descer aqui e mostrar para vocês a foto dele. Aqui você já pode usar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só mostrar aqui o preenchimento que a gente usa mais, né? O grid ou o grade em português. Deixa eu dar uma pré-visualização aqui. E aqui, ó. Esse é o preenchimento normal, né? Que é mais usado. Que eu sempre uso mais. Ele está bastante distribuído aqui porque quanto mais preenchimento ele tem, melhor a camada final, né? Que essa camada final, ela fica. Agora, vamos ver aqui e outro detalhe. Veja que aqui tem o tempo de impressão, 4 horas e 28 minutos e o tanto que vai gastar de material, 18 gramas. Agora, vamos fazer o teste aqui com o novo Enfio Relâmpago. Vou alterar ele aqui, dar um fatiar. Ó para quanto tempo ele baixou. 3 horas e 31 minutos e 14 gramas de material. Eu ainda acho muito aqui, né? 3 horas de impressão. Vou até aumentar a velocidade aqui para 40 milímetros por segundo. Agora baixou para 3 horas e 8 minutos. Mas aqui é a mesma quantidade ainda, 14 gramas. Mas eu vou deixar, eu vou fazer a impressão dele dessa forma mesmo. E aí, mostrar para vocês aqui, deixa eu fechar essa parte, chegar mais próximo aqui, para mostrar para vocês como esse enfio é muito legal. No enfio de grade, ele já começa nessa parte toda, né? A fazer o desenho do enfio por dentro. E ele vai subindo, né? Camada por camada, ele vai desenhando todo o enfio, todo o emprestimento em grade ou em linhas também, se você usar o de linhas. Só que esse relâmpago, ele funciona dessa forma. Quando a peça vai subindo e sendo impressa, ele vai desenhando esses relâmpagos aqui, onde ele acha que vai precisar de preenchimento. E com isso, você vai gastar menos material, né? E pode ver que é uma estrutura boa, que é bem preenchido, não tem os espaços, eles são bem preenchidos aqui. Para essa primeira, essa aqui é a primeira peça, a primeira parte que vai ser preenchida, né? A primeira, a última camada dessa peça. Deixa eu clicar aqui de novo. Aí, continuando a subir a peça, que ele vai terminar essa parte e continuar subindo, né? E aí, ele começa a desenhar o restante, mas bem aos poucos aqui, ó. É até estranho, você acha que a peça vai ficar oca, né? Mas não. Assim que você vai subindo aqui, estou subindo um por um para mostrar, né? Onde ele vai começar a desenhar esses relâmpagos, ó. Apareceu mais um aqui. Ele vai meio que desenhando aonde ele acha que vai ficar de uma forma melhor. para preencher a peça. E assim vai economizando bastante. Nossa, realmente esse preenchimento, ele vai ajudar muito para a gente conseguir economizar bastante material. Só que o interessante é, deixa eu chegar mais perto para mostrar. Ele vai subindo, né? De uma forma que parece que não vai dar sustentação, ó. Deixa eu clicar aqui de novo para mostrar, né? Ele vai numa inclinação que parece que vai dar errado, na verdade, né? Mas vamos ver. Vamos testar essa peça aqui para ver se dá certo. Então, aí ele vai desenhando, né? A peça até chegar no final. E aí, assim que ele vai chegando no final da peça, ó. Vai aumentando os raios. Aqui está em 20% de preenchimento. E aí, o que é interessante é isso aqui, ó. Fazer de uma forma mais rápida. Olha que bacana. Ele vai desenhando, desenhando. Quando ele chega nas últimas camadas, fica bem mais preenchimento aqui, na parte de cima só da peça, né? Para dar sustentação para a última camada. Aqui ele termina, né? O enfio. E aí vem a última camada. Eu achei muito interessante esse enfio aqui. O pessoal da Ultimake aí deve ter feito muitos testes, né? Para fazer esse novo enfio aqui. Ver se... E como eles lançaram, os resultados podem ser que ficaram bons, né? Então agora é a gente fazer os testes para ver se realmente vale a pena usar esse enfio. Então eu vou salvar essa peça aqui do jeito que ela está aqui e tentar mostrar para vocês a impressão dela na impressora quando tiver nessa última... Nessa parte final aqui para ver como vai ficar dentro o bico de impressão, o bico da impressora fazendo esses desenhos aqui. Se vai ficar legal. Aqui dá para ver que fica bem legal, né? Vamos ver. Eu vou salvar, vou fazer a impressão, vou gravar essa parte aqui, né? final dela fazendo e aí eu mostro o resultado da peça pronta para vocês. Ó, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o desenho que o bico de impressão está fazendo com esse novo enfio, light enfio ou relâmpago. Ó, dá para ver bem legal o desenho dos relâmpagos. Ela começa a fechar essa partezinha. Começou agora. Claro que essa primeira vai dar um... Parece que não vai preencher direito, né? Mas eu vou esperar ele fazer essa parte desse topo aqui, a última camada dessa parte da peça. E aí mostrar para vocês como vai ficar. Por enquanto, está em 19% a impressão. Então está bem no começo. Já já eu volto com essa parte aqui já preenchida para ver como que vai ficar, beleza? Ó, agora ele já terminou de fazer essa camada dessa parte aqui, ó. Ele está começando a fazer o enfio dentro da peça. Deixa eu tentar aproximar para mostrar aqui, ó, como que está, como que ficou essa camada final, né? Dessa parte mais baixa da peça. Tudo bem perfeito. E agora esse enfio ele está sendo desenhado, né? Só que quando você olha assim, parece que não vai ficar legal, né? Ó, parece que está bagunçado, mal feito. E a peça parece que vai ficar oca, né? Bom, na verdade, ela vai ficar um pouco oca na parte de baixo, né? Mas como não é uma peça que é para impacto, né? Nem para receber algum tipo de força, de tensão a mais, então é tranquilo. Então agora eu vou esperar ele chegar nas últimas camadas para mostrar de novo como ele está fazendo o desenho desses relâmpagos, né? Desse enfio, que por enquanto está em 31% aqui. Então eu vou esperar ele subir mais e aí mostro para vocês o resultado. Agora, pessoal, já está em 87%. Então aqui ele está começando, ó, a fechar a peça, né? Já está completamente preenchido o enfio. É legal que no final da peça, né? Dá para ver que fica bem preenchido. Com certeza, quando ele começa a fazer o desenho do preenchimento final, com certeza vai preencher bem como essa parte de baixo aqui da peça. Agora dá para mostrar bem para vocês, ó. E agora eu vou esperar terminar ele fechar praticamente a peça e mostrar para vocês o resultado final da impressão. Pessoal, agora terminada a impressão aqui, vou tentar mostrar para vocês melhor como ficou, né? Ficou muito bom essa última camada aqui. Tanto nessa parte de baixo aqui, tanto aqui, né? Nessa parte do topo. Deixa eu pegar para vocês e mostrar, ó. A perfeição que ficou. Quase nenhuma marca, né? Só nessa parte aqui, ó. Aqui tem uma cicatriz, mas o restante está bem. Ah, tem uma aqui também. Mas ficou muito boa a peça. Apesar que as paredes, ó, ficou essas falhas aqui, né? Mas no geral ficou muito bom a impressão. E realmente vale a pena usar esse novo enfio aí para determinadas peças, né? Como essa aqui que dá para ver que ela funciona muito bem. Lembrando que assim que ela vai subindo a impressão, ela vai preenchendo, né? Então nessa parte, na parte de baixo aqui, tem menos enfio do que em cima. É assim que esse enfio trabalha. Mas ficou muito bom. Gostei bastante desse resultado aqui. E aí dá para mostrar para vocês que a gente tem mais uma opção, né? De enfio para usar aí e fazer as nossas peças nas impressoras. Então o resultado final é esse. E aí, vocês gostaram? Vocês vão usar esse novo enfio? Acham que vale a pena? Eu acho que vale a pena porque ele ajuda bastante a economizar material e o resultado fica praticamente o mesmo se eu fosse usar o grid, né? Ou um outro tipo de enfio. Espero que vocês tenham gostado desse resultado. E aí, manda no comentário aí se vocês vão usar, o que vocês acharam desse novo enfio que acho que vale a pena, beleza? Bom, pessoal, vocês viram que as novas funcionalidades do fatiador pura realmente são uma grande novidade, principalmente com esse novo enfio relâmpago, nos dando mais uma opção para criar peças com maior qualidade. Espero que tenha gostado do vídeo e como sempre falo, é muito importante que você deixe seu like se você gostou do vídeo ou dislike se você acha que o vídeo ficou incompleto e eu poderia ter aprofundado mais nesse tema. Mas mesmo assim, ajuda muito o canal e isso faz muita diferença para o nosso crescimento. Eu sempre vou agradecer o seu apoio e tentar trazer conteúdos cada vez melhores. Assim o YouTube recomenda para mais pessoas os vídeos e assim eu consigo ajudar a mostrar muito mais sobre o universo da impressão 3D. Também se inscreva no canal para a gente fortalecer cada dia mais e me incentivar a postar vídeos que vão ajudar muitos que querem entrar na impressão 3D. Também acompanhar pinturas de colecionáveis. Acompanhe os outros vídeos do canal onde sempre falo de um assunto diferente sobre impressão 3D e pintura de colecionáveis. Confere também minhas redes sociais é o Rikian do Arte 3D onde sempre estou postando tudo o que eu faço por lá. deixe o sininho ativado para não perder nenhuma novidade. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e falow! E aí 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 E aí